Bom dia, tudo bem pessoal? Estou aqui hoje para falar alguma coisa referente a minha vida no bombeiro, durante o bombeiro, a minha vida na realidade, né? Meu nome é Oswaldo Raiz, sou conhecido como Batatinha, todo mundo me chama como Batatinha, no quartel era Raiz, mas graças a Deus, eu entrei em 86 e fui direto no bombeiro, fiquei, aprendi muita coisa, com muita pessoa experiente naquela época, aprendi bastante coisa. O meu ingresso, primeiro foi na Polícia Militar, que não tinha escola de bombeiro, eu fiz escola de soldado da Polícia Militar em Bauru, fiquei em Bauru há uns sete meses mais ou menos. Quando eu me formei em dezembro, eu fui para o litoral fazer operação verão, aí eu saí do litoral, me apresentei no bombeiro em 87. E trabalhei primeiramente no Vila Alzira, trabalhei no Vila Alzira, depois do Vila Alzira eu fui para o PB Lucinda, para o PB Campestre, isso no 8º GB, que é o ABC, o grande ABC. E depois, devido ao problema de saúde com meu filho e tal, eu pedi para ir mais perto de casa, que eu morava na Zona Leste. Então eu fui para Vila Prudente, fiquei um pouco de tempo lá e depois para Moca. Fui, trabalhei na Moca, na rua Caçandoca, e trabalhei ali num lugar muito bacana, conheci muita gente boa. E no fim, eu fui para o PB Sapopemba, que foi inaugurado, era inaugurado recentemente, e eu pedi para ir, e graças a Deus foi atendido, que era perto da minha casa. E trabalhei lá oito anos para mim se aposentar, fazendo hemodiales em casa à noite, e trabalhava durante o dia. E eu tinha todo esse apoio do comando, dos amigos, eu fazia noite em casa, e eu trabalhava na administração. Durante esses oito anos, eu encerrei minha carreira no PB Itaquera. Eu trabalhei na DM, aprendi a fazer tudo da DM, e aí fui trabalhar em Itaquera, na DM de Itaquera, onde ali foi quem completou os 30 anos, e graças a Deus, foi uma jornada maravilhosa. Uma ocorrência, assim, que eu posso dizer para vocês, que marcou na minha vida, porque eu sempre fui um pouco ousado, eu fui um pouco mais além, e teve uma ocorrência, um rapaz caiu na cachoeira da Pedra Liza, que ela tem 100 metros de queda livre, e ele caiu, e uma turma do bombeiro desceu na segunda, a outra desceu na terça, eu sei que todas as pontidões desceram. E no sábado, o comandante mandou descer as três turmas, as três pontidões. E eu também já tinha ido lá no mês da semana, e também não consegui achar, e teve um dia que, no último dia, no sábado, eu desci até o pé da cachoeira, lá embaixo, e eu olhei para cima. E eu vi que tinha uma queda d'água muito forte, um tipo de um lençol, né, um lençol d'água muito forte, e poderia ter alguma coisa lá embaixo. Então, eu pedi para o pessoal mais experiente, um camarada chamado Lopes, que eu considero ele demais, é um irmão para mim, chamei ele, que ele era experiente, eu era novo no bombeiro, né, e ele me amarrou, tudo, depois eu falei o que eu ia fazer, que eu ia atravessar a cachoeira, e eu ia entrar debaixo daquela queda d'água. Ele me amarrou certinho, amarrou dos dois lados, eu atravessei, quando eu passei debaixo da queda d'água, eu vi que tinha um laguinho, e eu vi a mão do rapaz, né, ele caiu em pé, ele encaixou na pedra, e não saiu mais, ele ficou só com a mão para cima, e aí eu chamei o Lopes, o Lopes veio, me ajudou, nós tivemos que amarrar ele, o pessoal puxar lá de cima, então, assim, foi uma ocorrência que marcou, né, porque às vezes, você vai para determinadas ocorrências, que você tem que olhar, além do que tudo que já foi feito, às vezes é um detalhe, né, a gente já tinha batido a cachoeira, de cima, embaixo, dos lados, tudo, mas ninguém tinha entrado nesse lugar, e eu entrei e achei, e eu achei, assim, que não para me glorificar, mas, assim, eu achei que foi uma coisa interessante, até para a minha vida, né, eu aprendi que tudo tem que ser resolvido, nada pode ficar, né, você tem que, às vezes, você tem que ir mais além, para chegar no objetivo, então, essa ocorrência marcou muito para mim, foi muito elogiado, porque todo mundo desceu, e ninguém achou, e eu consegui achar, né, então, isso marcou muito na minha vida, isso foi em 88, eu cheguei no bombeiro em 87, que eu fiz a escola, em 86, teve um acidente de trânsito, uma viatura com um bombeiro, com uma viatura nossa, um bombeiro morreu, a viatura passou em cima da minha perna, foi em 87, também marcou muito, mas, assim, Deus esteve sempre muito presente, né, na nossa equipe, né, tudo acontecia, porque o bombeiro é assim, está sempre em risco, né, para ir salvar vidas, mas ele coloca a dele em risco, né, e, graças a Deus, eu também saí livre dessa, e aí foi, vida levando, trabalhei, sempre muito bem elogiado, nunca fui desobediente, nunca tive uma vida no bombeiro agradável, que hoje tem muitos amigos, por todo lugar que passei, sou muito conhecido, né, agradeço a Deus por isso, né, e marcou também uma vez para mim, que eu nem sabia, eu não estava sabendo, o tenente falou para mim, que eu tinha sido indicado, é, para receber uma homenagem, e tal, mas tudo bem, eu não me interessei tanto, ele falou se eu podia colocar meu nome, eu falei sim, porque assim, eu trabalhava no bombeiro, mas eu não contava a minha vida particular para ninguém, eu tinha um filho excepcional, né, era duro, tinha que trabalhar, ganhava pouco, eu tinha que fazer bico para comprar, às vezes, remédio caro, fralda, então, e eu sempre conciliava o trabalho, sempre um com o outro, muito bem, e eu não dividia esses problemas particulares, né, e esse tenente ficou sabendo, e ele me indicou para esse prêmio, depois que eu fiquei sabendo, né, que hoje eu tenho até os dois diplomas em casa, eu tenho muito orgulho, que tem a assinatura do secretário da Segurança Pública, na época, era Saulo de Abreu Castro, se eu não me engano, né, e o Yoshiro Takaoka, que era o promotor dessa, e tinha um prêmio, né, que eu não lembro agora quanto que era, mas na primeira votação, eu ganhei, na segunda votação, eu ganhei também, aí na terceira, eu perdi para outro rapaz, que eu tenho certeza que, ele foi merecedor, né, parabéns para esse rapaz que ganhou, então, é assim, a gente vai lutando, trabalhando, eu, em 2002, eu descobri que eu tinha, falência renal, não tinha mais rins, passei a fazer hemodiálise, cinco anos, fiz um transplante em 2007, que durou 12 anos, tive uma vida normal, tranquilo, e em 2012, ele começou a parar, parou, voltei para a hemodiálise, mas isso, nunca, nunca nada disso me abatia, porque eu gosto de viver, né, a gente tem que pensar assim, que a vida é maravilhosa, maravilhosa, a vida é muito boa, e esse, eu comecei a fazer hemodiálise, mais um ano e meio, né, e aí chegou outro transplante para mim, para a glória de Deus, né, porque o meu sangue é ao negativo, e tem poucos doadores, mas tem menos receptores, então, rapidamente, um ano e meio, eu recebi outro rim, aí mudei para o interior, para fugir da covid, que lá em São Paulo, estava muito forte, muita gente falecendo, que tinha problema, de imunidade baixa, como eu tenho até hoje, então mudei para o interior, lugar agradável, tranquilo, eu já tinha, tinha tomado três vacinas, só que eu tenho que ir em São Paulo, o meu especialista lá em São Paulo, e eu peguei covid lá, né, e fui para a faculdade de Bragança, fiquei internado 40 dias na UTI, mais 30 na enfermaria, e eu saí paralítico do hospital, eu fui para casa, da maca me colocaram na cama, eu só mexia a cabeça, só mexia a cabeça, então foi um momento triste, de reflexão para mim, de tudo que eu gostava de fazer, de tudo aquela, aquela vibração, aquela coisa de participar de tudo, e eu estava jogado numa cama, mas teve pessoas, que o Adelso, por exemplo, que foi na minha casa, me visitou, me deu um apoio maravilhoso, os bombeiros, amigos de São Paulo, eu tive que pagar fisioterapeuta, todos os dias, e eles arcaram com essas, porque é caro, fisioterapeuta aí na casa da pessoa, e ele ficou 40 dias, indo na minha casa, graças a esses meus amigos, do bombeiro, porque, é nessa hora, que a união, tem que aflorar, você tem que ajudar realmente, quem precisa, e realmente eu tive, e hoje, graças a Deus, pela glória de Deus, eu estou de pé, estou andando, estou dirigindo, hoje, por exemplo, estou em Jarinu, aqui, com os amigos, o Geraldo, tive o prazer de conhecê-lo hoje, já faz parte do meu hall de amigos também, e estou dirigindo, vim de carro, estou em Jarinu, moro em Piracaia, vim dirigindo, e graças a Deus, meu vim está trabalhando, meu vim está funcionando, e é assim, a vida da gente, às vezes, não é como a gente, sempre espera, às vezes tem, barreiras, às vezes tem, percalços, alguma coisa, que às vezes, que tenta te entristecer, mas, eu aprendi isso na minha vida, desde, de criança, né, sempre lutei muito, hoje, eu sou pastor da Assembleia de Deus, eu sou evangélico, mas, não sou melhor que ninguém, não sou mais, do que ninguém, cada um tem a sua crença, a sua fé, mas, eu atribuo, tudo isso, a minha vida, desde o meu casamento, meu filho, com problema, depois, a minha vida no bombeiro, que foi uma maravilha, eu amei, amei demais, aposentei, em 2010, né, em 2010, já fazem 13 anos, então, graças a Deus, estou bem ainda, né, em vista de tudo, que já passei, estou bem, graças a Deus, e, essa é a nossa vida, né, durante, a vida no bombeiro, o nosso pensamento, é salvar vidas, é ajudar, é fazer algo, por alguém, né, e, quantas vezes, eu transportei no resgate, pessoas, que tinham, insuficiência renal, crônica, pessoas, que faziam, o hemodiálise, eu nunca, passou pela minha cabeça, que um dia, eu seria uma dessas pessoas, mas, graças a Deus, que, estou aqui hoje, para contar essa história, para vocês, com muito orgulho, tá bom, muito obrigado por tudo, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.